Agora, aquele que comandar a arbitragem, é esse central posicionado para comandar aquele cerimonial que sempre chama a atenção, esse é o árbitro de vídeo, esses que apareceram na tela, mas completando, nós temos árbitros de outras nacionalidades. Bola rolando, está valendo, o desafio é enorme, futebol de alto nível e de alta voltagem. E a falta. Agora, a tocada mais à frente. O jogado limpo chegou um pouco para fazer o corte. Autoriza na Globo, é bola rolando para você. Nada de gol, mas o jogo tem nuances interessantes. Pergueu a cabeça, procurou a opção. Domina, tenta jogar de individual. Vai chutar ou vai cruzar? Falta. O juiz olha para o relógio, levanta.